Olá lindonas, tudo bem com vocês? Gente, eu espero que sim. Bora iniciar mais um vídeo no canal e o vídeo de hoje é um papo de amiga, tá bom? Vamos fazer um desabafo importante com vocês. Vou estar falando sobre esse produto aqui, o Tônico Poderoso, que é um produto que todo mundo conhece, é um produto que tá em alta aí. Se você não conhece, atenção nesse vídeo que eu vou estar esclarecendo algumas coisas com vocês, tá bom? Bom, gente, vocês sabem que eu só divulgo as coisas que eu uso, que eu gosto, né? Eu só divulgo o que realmente tá dando resultado pra mim, no meu cabelo, né? É o que vocês acompanham aqui. Eu jamais divulgaria algo só pra ganhar dinheiro. Então vocês me conhecem, quem me acompanha no canal sabe que eu só divulgo algo que eu gosto, que eu realmente vejo que tô dando resultado, tá? E não só por conta de dinheiro, porque a gente sabe que não é assim, né, gente? Não tem como eu vir sentar com vocês e divulgar algo, né? Que eu não gosto porque vocês são meu público, vocês vão utilizar o produto e se não gostar vão falar pô, a Ellen que indicou. Então eu só indico o que realmente eu uso. E realmente eu não indicaria nada só pra ganhar dinheiro, gente, porque não é assim que funciona, né? Bom, muitas de vocês já devem ter visto propagandas desse produto aqui, mostrando resultados incríveis. E sim, gente, em alguns casos ele realmente funciona super bem. Mas eu preciso ser honesta com vocês que são minhas inscritas aqui no canal, minhas seguidoras lá do Instagram. Em casos que o tônico poderoso não traz os resultados esperados. Ele não é eficaz pra quem já tem calvície ou alguma doença pré-existente, que no caso causam a queda de cabelo, né? No caso dessas pessoas, elas já passaram pelo processo de queda, né? Gente, vale lembrar que o tônico poderoso tem laudo que comprovam a sua eficácia. E tem gente que ainda pode falar, ah, mas não caiu o cabelo? Agora pensa comigo. Quem procura um tônico capilar já tá com problema de queda capilar. Caso a pessoa utilize o tônico poderoso e não tenha o resultado esperado, o indicado é que ela procure um especialista. Procure um médico pra entender o real motivo do cabelo dela tá caindo. Gente, vale lembrar que o tônico poderoso, ele não é milagre, ele não faz milagre, tá? Ele tem componentes dilatadores. Quer dizer que ele dilata os vasos sanguíneos, né? E isso aumenta a contribuição de nutriente pro bulbo capilar. Gente, pra quem não sabe, o bulbo capilar nada mais é que a raiz do cabelo, onde ficam as células do crescimento. São responsáveis pela produção dos fios e o crescimento saudável. Além disso, né, o tônico tem ativos que deixam os fios mais fortes e saudáveis também. Mas aí você vem e me pergunta, né, ou se pergunta, ah, é, mas tem tônico mais baratinho que tem a mesma composição. E, meninas, a questão aqui não é só a composição, e sim a quantidade de ativos que tem no tônico. Então, a diferença é a quantidade de ativos que tem, né, na composição do tônico poderoso e como eles foram combinados, tá? E cá entre nós, se fosse fácil assim, só colocar o que tá escrito na embalagem seria fácil. Mas sempre tem um segredinho das fábricas no preparo do produto. E, meninas, o tônico poderoso pode até não ser o mais barato, mas ele funciona. Tem milhares de feedbacks e milhares de resultados antes e depois que comprovam isso. Aí fica a pergunta que não quer calar. Será que vale a pena mesmo comprar o mais baratinho? Ou comprar aquele que realmente funciona no seu cabelo? E vale ressaltar, gente, que nada é igual. Semelhante não é parecido. Gente, vou colocar pra vocês uns resultados aí, nos depoimentos, pra vocês conferirem, pra vocês verem que realmente não é só propaganda, tá? Então, vou deixar aí pra vocês verem o resultado de antes e depois, tá? Quem me acompanha lá no Instagram viu que realmente eu estou trabalhando com a marca, né? O meu cabelo mudou muito, encorpou muito. Quem me acompanha no canal, né? Eu tenho um canal há nove anos. Quem me acompanha no canal viu e sabe os cuidados que eu tenho com o meu cabelo, gente. Eu continuei com os mesmos cuidados. Qual foi a diferença? Utilizei produtos bons, descobri. Na verdade, eu já acompanhava a marca, né? E aí eu fui, comprei a primeira vez, que foi em dezembro do ano passado, a progressiva. Comprei o pré-xampu, que faz, né? O pré-poo, né? Que faz total diferença no cabelo. E alguns outros produtinhos. Então, de dezembro pra cá, a gente tá em maio. Eu tenho autoridade e propriedade de falar pra vocês que muda real o cabelo, tá? Eu não ia vir aqui só pra fazer propaganda se realmente não trouxesse resultado pra mim. Gente, sério, meu cabelo, vocês podem ver que tá outra coisa. E agora eu tô ruiva, né? Então, tô com o cabelo descolorido e faço progressiva. Que é algo que as pessoas falam que é realmente impossível. Ai, mas pinto o cabelo. Não, gente. Faço progressiva, sim. E realmente é da marca, da Gold Spell. E faço tintura no cabelo, né? Todo mês retoca a raiz. E vocês podem ver que meu cabelo tá saudável. Ele tá encorpado, ó. Ele tá encorpado. As pontas dele não tá espigada. Olha que coisa mais linda, gente. Tá lindo, tá lindo. Eu nunca tive um cabelo tão lindo, tão perfeito. Depois que eu comecei a usar os produtos da marca, tá? E não é merchan. Vocês sabem que eu mostro aqui vários produtos. Várias coisas que dão certo pra mim. E eu venho sim compartilhar com vocês, né? Como esse é um papo de amigas, eu venho sim compartilhar com vocês. Tá bom? Gente, eu vou deixar meu Instagram aqui pra vocês acompanharem certinho. Eu tô postando bastante vídeo lá, né? Pintando o cabelo, hidratando desse processo. Eu comprei mais alguns produtos que tá pra chegar. Então, eu vou deixar lá pra vocês verem, né? Eu vou trazer aqui também no canal pra vocês irem acompanhando esse procedimento, esse processo do meu cabelo, né? Porque eu tenho uma meta de cabelo. E quando eu chegar lá, tô registrando tudo. Quando eu chegar lá, a gente vai comparar o antes e depois. Mas posso dizer que em seis meses, cinco meses, meu cabelo mudou real. Da água pro vim. Parece que arrancaram meu cabelo e colocaram o outro. Simples. Vou deixar o link aqui também pra vocês na descrição do vídeo, tá? Pra você que já conhece o produto da marca e quer aproveitar também, quer conhecer um pouquinho. Vou deixar aqui, tá bom, gente? E é isso. O vídeo de hoje é mais um desabafo pra vocês. Mais um papo de amiga. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou sanar todas as dúvidas de vocês, tá bom? E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!